Olá! Bom dia para todos vocês que me acompanham no YouTube. Na videoaula, hoje vou estar ensinando para vocês a almofada ponto fofoca pastelzinho. Vamos lá! Eu já risquei o meu tecido, já tá todo riscado, para o vídeo não ficar muito longo. Vou só dar uma explicação aqui como vai começar. Vou dar a metragem para vocês. Começa daqui, viu menina? Porque isso aqui a gente não usa não. É só para saber qual é o lado do tecido. Esse aqui é o lado avesso, que é o lado que a florzinha fica. Ó, eu deixei 80 de tecido, aí fica 6 de borda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 6 de borda, tá vendo? Pronto, menina, agora é 80 por 80, viu? O quadrado. Aí aqui vocês veem, ó, para fazer essa primeira aqui, vocês tem que trabalhar logo essa aqui, essa primeira. Trabalha logo essa aqui, aí, 5 centímetros, deixa 5 aqui, ó. Aí vem fazer essa outra faixinha aqui, essa outra, e vai fazendo. Aí mais 5, e vai fazendo. E aí vai. Pronto, aí vai quadriculando ela todinha, mas primeiro tem que fazer a primeira, essa do meio, viu? Pronto. Eu vou fazer aqui uma florzinha, deixa eu mostrar aqui, aí, que é a ponta pastelzinho. Eu vou estar fazendo também a tapa do vaso com esse mesmo modelo, gente. Eu tô trabalhando com tecido vermelho, todos tecidos é vermelho. A menina me pediu pra eu fazer esse modelo aqui, que ela quer muito. E o gráfico eu vou deixar lá na página pra ela. Ela me pediu esse modelo dessa almofada, viu? Tá aí o tamanho da almofada toda explicadinha. Aqui eu deixei a borda e expliquei desse jeito aqui, ó, que isso aqui é a borda já, já vai incluindo borda, viu? Pra vocês entenderem, ó. Do mesmo jeito que tá no gráfico, tá no tecido. Aí eu expliquei a borda, ó. Fica passando do mesmo jeito do meu. Os quadradinhos ficam passando pra cá, pra borda, né? Do mesmo jeito que vai ficar no gráfico de vocês. Vou fazer aqui na primeira flor, pra vocês entenderem como é que começa. Eu trabalho com giz de escolar. A menina disse que se apaga, mas não se apaga não. Fica assim, ó. Eu acho muito bom esses pontinhos aqui, onde a gente pega trabalhando. Fica assim, meio coisadinho, mas não se apaga não. Dá pra ver. Eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele... É bem bom disso aí depois. Só sai quando você termina o trabalho, gente. Mas a menina disse que foi fazer o dela e... Se apagou tudo. Então não era jeito de ir se escolar, não. Esse daqui não se apaga tão rápido assim, não. Mas vem fazendo as florzinhas. É desse jeito. Nesses pontos que a gente pega. Quando eu dou a metragem, eu já dou com a borda e tudo. Porque tem gente que às vezes não sabe. Pode botar 80 por 80 de tecido, que vai dar tudo certo. Não sei se é formar uma florzinha assim, ó. Que esse é no ponto fofoca. Aí muda pro ponto pastel. Que é o mesmo que eu tô fazendo do jogo de banheiro. Pronto, menina. Fica assim, tá vendo? E eu trabalho com a linha do tecido. Aí aqui eu dou um nozinho. Pego, corto aqui e amarro. Pra não soltar depois. Fica bem feita a costura. É muito bom trabalhar com linha do tecido. Eu recomendo muito. Por quê? Porque a linha, essa aqui não se quebra fácil. E a de que a gente trabalha na máquina, ela com o tempo, ela se quebra. Aí vai se desmanchando todo o seu trabalho. Ó. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Já tá assim pra vocês verem como ficou. Olha, menino. O que é mais importante é o que vocês têm que medir aqui, ó. Pra deixar bem certinha. Ó. Aqui você deixa o tamanho que você quiser. Aqui eu marquei. Deixei no 46. Mas você pode deixar no 45, viu? Que é pro 45. A minha tá 46 por 46. Mas pode aqui, ó. Por isso que eu digo a vocês. Eu deixo a bordinha maiorzinha, ó. Mas pode deixar aqui, ó. A minha que eu quero fazer maiorzinha. Aí vocês deixam do mesmo jeito, ó. 45 por 45. Aí aqui também. É muito importante. Vou dizer outra coisa pra vocês também. Vou explicar. Aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui a minha filha. Ó. 50. Por 50. Aí vocês vão ver os ladinhos. Se os lados de vocês vão estar tudo iguais. O meu tá, ó. Isso aqui é muito importante. Por quê? Pra almofada não ficar torta. Aí as meninas sempre reclamam. Mari, minha almofada ficou torta. Aí quando a gente tá. A gente faz um pontinho assim. Marca. Aonde quando a gente tá aqui, ó. Fazendo assim, ó. Eu deixei aqui o meu. Pronto. 46. Ou 45. Aí você vai, ó. Faz um pontinho. Aí marca aqui de novo. Aí vai marcando. Aí depois você vem com a régua. Depois de marcar de ponta de lá e ponta de cá. Aí você vai e passa o risco. Por isso que a minha toda desse jeito, riscadinha. Aqui eu já preparei, né. A minha já encoisei todinha. Aí aqui você dá essa preguinha assim, ó. Que a gente pega assim e isso é coisa pra cá. Pra ficar desse modelo. Aqui também é muito importante essas costurinhas aqui, ó. Ó. Eu sempre dou um pontinho aqui pra vir até aqui. Pra deixar o quadrado aqui do mesmo jeito, ó. Tudo do mesmo jeito. Pra não ficar isso aqui pafudo. De todo jeito. Aí vai ficar dando problema aqui, ó. Se você deixar lá de qualquer jeito. É muito importante isso aqui também. Pronto, meninos. Tá aí. Essa daqui dá tamanho 45, viu. Você pode deixar do tamanho 45. Aí aqui é o tamanho que você quiser. Pode deixar o 46 ou 45. Eu deixei a minha 46. Eu quero ela maiorzinha. Aí vou tá ensinando a pequena. Ali que eu já deixei pronto lá no quadro. Vamos lá. Ó. Aqui eu até deixei aqui marcado que é o dia, né. Porque a menina tinha pedido pra não esquecer que eu tô em outra aula. Aí 70 por 70 de tecido. E deixando a borda de seio, viu. Já inclui esse aqui. Esse 70 por 70 já inclui a borda. E os quadradinhos de 2,5, viu, meninas. Pronto. Se vocês quiserem fazer a menor. Tá. De 40 por 40. Mas aí eu... Ou que vocês quiserem deixar ela maiorzinha também pode, né. Porque eu deixo um pouco mais na borda. Como eu sempre digo. A borda sempre é muito importante a gente deixar mais um pouquinho. Pronto, meninas. Tchau pra todos vocês. Se inscreva no canal. Deixa o joinha que é muito importante. Assiste o vídeo. Compatilhe com as amigas. Com outras pessoas. Também é muito importante também, viu, pra vocês. Compatilhar o vídeo com outras pessoas. Assistir o vídeo também todo é muito importante também. Tchau. Beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo.